Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e esteja trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Cenas perdidas de Attack on Titan na OTVR... é isso. Bom, hoje o canal que eu não conheço, deixa eu dar uma lida aqui no nome do canal, é o nome Lanzinho. Nunca ouvi falar, não sei exatamente que cenas são essas. Bom, pela thumbnail que eu tô vendo aqui, pela thumbnail, parece ser um jogo, tá? Então, talvez seja uma paródia. Bora ver aqui naquele mesmo esquema de sempre, para vocês verem minhas olhações, beleza? Com certeza! Então não vai deixar o seu like bem esperto para ajudar o negão, se inscrevam no canal, ativem o sininho, se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Rei! Tesa poderosa, Black Sharks aqui! Para vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações, e vocês já sabem o esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, uau! Alexandre Mária! Ah, igual, igual, igual! O coração de vocês! Sassá ganhou! Sassá ganhou! Sassá ganhou! Iiiiih! Boa! Ai, foi foda, hein, Armin? Ai! Ah! É, não, essa aqui nunca... Foi difícil! Isso daí é tipo aquele jogo do Zezão, né? Já cheguei! Oi, gente! Ô, caraca! Eu vou ter uma luta incrível! É, tu sabe naquele momento que a buralha foi quebrada? Quebrada! Porque eu sou o colossal e... Bum, 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 e bum! Foi, foi, foi! Como assim? Você é o colossal e ele é o blindado? Do que vocês estão falando? Eles estão conversando ali com alguma coisa séria. Eita! Realmente conheço? Tem um mundo lá fora! Tu me conhece sim! Tu sabe quem sou eu! Vem, sai! Que merda é essa, mano? Que isso, bicho? Não, eu adoro essa cidade! A gente tem proteção e beleza! É incrível! Hum, tem tudo de bom aqui! É, não, maravilhoso! Aham! Maravilhoso! Mano! O que ele dá a imposição de fetal? O que ele dá a imposição de fetal? Eu não vou pra fora! Que isso? Eita! 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 Eita, botou pra mamar lá, mano! Olha lá! Que isso! Nossa, você tá podre aí! Gosto ruim! Que gosto ruim que você tá! Nossa! Mas por que eu tô tomando banho com uma água meio estranha que tá descendo lá da nascente esses dias? Lá, lá, lá fora! Mano, ela entrou dentro do prédio! Sabe quando a água vem barosa? E você quer que eu vou pra fora? Aqui tem água limpa! Eu tô até com medo! Acho que eu vou no hospital porque esse parque eu acho que eu peguei algum tipo de doença nas genitárias! Nossa! Você quer que eu vou pra fora? Aqui tem água limpa! Lá não! É você que tem que ficar aqui dentro! Mas lá fora tem um planeta Terra diferente! Não! Senta o gostinho! Senta o gostinho! Senta o gostinho! Seus alienígenas! Senta o gostinho! Gorda aqui! Nossa, mas tá tostado, né? Tá gostosinho! Eu vou te dizer, se você colocar um salzinho! A água que tá saindo do meu shampoo, do meu chuveiro! Mano, que zoado, mano! Eu achei que vai dar uma... Uma... Uma salpicada legal, tá ligado? É, pode ser que sim! Só tostado mesmo, fica um gosto meio estranho! É, mas peraí! Cala a boca! A gente tá brigando, vai! Eita, cara! Porra! Caraca! Te prepare para o golpe final! Você não é zinada! Estamos aqui hoje na presença do senhor para reunir essas duas... Mano, Zezão! Zezão, Zezona! Zezão! Zezão! Você sabe que o Bellsaur gosta de você, né? Tocque que ele não tá aqui! Não era pra falar pra ela? Gente, meia que magoa os meus sentimentos um pouquinho pra lá, Zezé! Ele gosta de você... Tem que aguardar aquele momento! Mikasa, o que a gente tinha que comprar mesmo? Que o Capitão Olevy pediu? A gente precisa comprar pão! O Capitão Olevy é um fulgado, por que ele não vem buscar o pão dele? Não sei, Erwin, narcisista. Eu não sei o que é, Erwin. Estou cansado já de ouvir você falando Erwin. Você já percebeu que você não fala outra coisa? Você só fala Erwin, Erwin, Erwin. O dia todo na minha cabeça, Erwin. Eu estou cansado já. É isso mesmo. Vamos comprar o pão porque eu não levi. E depois a gente conversa. Armin, Armin, o tempo todo, você só... Mas é porque eu falo de ti. Eu não estou falando Armin, estou falando Erwin, Erwin. Opa, bom dia. Bom dia, bom dia. Por que que o Reiner está vendendo pão? Não sei. Eu quero pão, Reiner. O Capitão Levi pediu pão, Reiner. Reiner, me dê o pão, Reiner. Eu estou de saco cheio. Cadê o pão? Episódio perdido, ó. Eu vou chamar o Capitão. Eu vou chamar o Capitão. Mikasa, chama o Capitão. Mikasa, chama o Capitão. Só tem colorau e milho, gente. Desculpa. Chama o Capitão. Eu vou chamar. Chama o Levi, chama o Levi. Vai, chama o Levi, chama o Levi. Cadê a Mikasa com o Capitão? Cadê o Capitão? Cê... Eita, careca. É... Porra. É... Eu pergunto ou tu pergunta? Não, você pergunta. Eu tenho medo dele. Cê já viu o soco que ele me deu naquele tribunal? Aham. Você vai descer um pouquinho, Ney. Ele arrancou meu dente, Arby. Cê acha que alguém merece? A gente tem que descobrir por que ele fica com essa cara feia todo o tempo. Então vamos lá. Você vai perguntar. Mas vamos lá. Vai, eu pergunto. Capitão? Ô Capitão. Eu pergunto. É, eu queria saber. A gente... Na verdade, gente teve que saber. Uma cara de psicopata, mano. Eu realised que eu fiz. Eu vim ter o sinfo. Ai. Eita caraca. Ah, por causa disso. Simples. Gostoso o que cê usa. Sente o cheiro, Reynder. Nossa, deixa eu ver também Qualquer coisa se transforma, cara Foi maravilhoso Gente, do que vocês estão falando? Gente, do que vocês estão falando? É... É brincadeira, a gente está inventando aqui Gente, isso é hora de brincadeira Os titãs estão atacando, a gente vai morrer N Ih, caraca O que eles estão falando, N? É o Marco, é o Marco Eu não sei Ih, vai morrer Ih, vai morrer Ih, rapaz Ih, tá Morreu N, vem cá Vem cá, sabe? Fala para ela vir aqui para a gente mostrar um negócio aqui no porão Ela não é o Eren Ela é o Eren Ai, gente, a gente estava aqui agora conversando com o Capitão Levi O Capitão Levi Né, deu uma missão para a gente Maneiro, maneiro De ficar matando os titãs Mas a gente quer ficar com a vida boa Quero ficar tranquilo Por que vocês estão demorando para vir aqui, gente? O que foi? Que cara é essa, Mikasa? Eu não sei Mikasa, sucaça Eu não sei, você está falando com quem? Eu estou fazendo um vlog Eren, Eren, Eren Vamos ver o mar, Algo Quando é que a gente vai ver o mar? Nossa, eu estou doido para ver o mar com você Eu também Eu queria muito ver o mar com você Eu queria você de sunguinha na praia Né Mas, né Ele é maravilhoso, né É Ficar um bronzeadinho O que elas estão falando? O que elas estão falando? Eu não sei porque agora vem na minha mente É que esses dois ficaram fazendo essa broderagem aí Me vem na mente Guaramin De Boku no Pico Ou seja, de Pico Ele lembra o Pico Ele vai e faz isso E pronto Me lembrou o Pico com o Chico no segundo episódio Que derramaram a substância leitoesca Por uma fresta que caiu em cima da irmã dele Que estava usando uma banana Para brincar com a mesma E de repente no terceiro episódio Ela apaga essa grávida Tinha, é só uma informação para você saber Pra você vomitar mesmo Não, olha aqui pra mim Deixa elas pra lá Deixa elas pra lá Deixa elas pra lá Essa menina não deixa o saco Ela só fica falando Oi Ai, Mocreia Eren Você quer falar alguma coisa? Eren Eren Legal Ih, rapaz Eren E aí eu vou matar todos os titãs aqui E vou dar liberdade pro povo Eren O que você está fazendo? Mano, a minha casa é muito gada É o Eren, não sei se ela ainda é gada do Eren O Eren O Eren O Eren Não está funcionando Ei Caralho A minha Annie é uma pessoa muito gente boa, né Aham Boa pra caraca Ela é Ela foi lá Eita caraca Eren Gente Eu vi a T-T-T-Femin ali Eu também vi Na verdade Na direção que você foi Eu vi Eu vi também Você viu, Eren Vocês viram? Eu vi também Você está passando Desculpa Eu achei que ia explodir Ai, ai, ai Eu também achei muito feliz Eu explodir Você também, Eren Você tem que entender Que eu não aguento mais Você falando o Eren O dia inteiro Na minha cabeça O que você tem que entender Que todo anime Tem sempre aquela menina Que cresce do lado do protagonista E claramente gosta muito dele E sempre mostra pra ele Que gosta dele Mas ele sempre insiste Em gostar de outra garota Então eu vou te dar um beijo Agora, Mikasa Mikasa? Eren Ih, rapaz Gente Fudeu demais Qual era que deu merda? A vontade que eu estou É de Mano Nossa, eu odeio aqui Essas pessoas aqui São todas chatas Nossa, aquela Mikasa Não aguento mais Aquela Mikasa É o dia inteiro Eren, Eren, Eren Não aguenta aquilo Como é que o Eren aguenta? Por isso que eu quero Levar o Eren pra nossa cidade Entendeu? Ele não tem que ficar mais alturando Esse negócio Na ouvido dele o dia inteiro Imagina Capitão Eu Eu preciso muito da sua ajuda Tem uma coisa acontecendo ali Vamos ali E na nossa cidade tem praia Mano, na moral Essa Eles Os caras dublando A Mikasa E a outra aí Com voz de homem Tá muito engraçado, cara Tá muito estranho e engraçado Meu Deus do céu Ai, ai, ai Ai, ai Eu também gosto de pegar um jacaré Pô Abra o jacaré no meio Taca um saio grosso lá Não, mas isso aí eu fazia com calango Eu pegava a zarabatana E matava a calango com a zarabatana Ai, ai, ai Gente 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 Eu trouxe eles Eu trouxe o capitão aqui Que rapaz Gente, elas melhoram Entrou Vai Ei O que que foi isso, mano? Eu, hein? Mano, muito zoado ELEM! Mano, ai, ai Cara, mas na moral A Mikasa A Mikasa Ela é muito gada Do Eren Pelo menos no início Essa quarta temporada Eu ainda não vi Eu tô pensando seriamente Assistir lá no Twitch com vocês No final de semana Eu não sei Mas, cara Meu Deus É muito maneiro Gostei Gostei dessa pegada assim De Esse jogo aí é aquele jogo De realidade virtual, né? Se eu não me engano É porque eu não tô por fora assim Mas Caraca, mano Ficou muito da hora Muito engraçado Tá? De parabéns Eu vou até me inscrever aqui no canal dele Bom, vamos deixar meu like aqui, né? E bora se inscrever Né? Ativando o chininho, né? Eu peço pra vocês ativarem o chininho No meu canal Tem que ativar o chininho No canal dos outros, né? Muito legal, cara Dá as parabéns aí O canal desse camaradeira Gente, eu vou ficando por aqui Antes de mais nada Eu quero agradecer a todos vocês Que são membros do canal Que tem me ajudado mais diretamente aí Me dando apoio Para o meu trabalho continuar E eu seguir em frente E é claro Eu quero agradecer não só Os membros Mas todos do canal Que também tem composto aí O canal Alexandre na área Que tem feito a minha alegria E a alegria de vocês Ao mesmo tempo É uma troca justa Muito legal Que eu tô gostando Eu gosto de ver vídeos com vocês Você gosta de ver vídeos comigo Então formou, né? Formou, formou Sem broderagem Entendeu? Mas formou Essa parada aí Muito legal Muito obrigado Agarrando aí mais vídeos Do agente negão Ou negão Ou Alexandre Tanto faz É isso Muito obrigado a todos Até a próxima E valeu E aí Cadê você? Ai meu Deus do céu Corta!